Meu nome é Carlos Alberto Medeiros e este é mais um programa Cultine em Resenha. Nosso tema de hoje é o mundo do samba na visão de uma radialista e cantora de sucesso, Dorina Barros, conhecida como Dorina. Tanto desprazer, jogando fora a vida em mais uma bebedeira. Oh, sinceramente é preferível me esquecer. Eu te prometi mundos e fundos, mas não queria te mavoar. Eu não resisto aos botiquinhos mais vagabundos, mas não pretendia te envergonhar. Vi muitas vezes o destino ir na direção errada e a bondade virar completo desastino, A carícia se transformando em culpetada. Eu sou rolimã numa ladeira, não tenho vício da ilusão. Hoje eu vejo as coisas como são, estrela é só um incêndio na solidão. Se eu feri teu sonho em pleno voo, pra que pedir perdão, se eu não me perdoo? Pra que pedir perdão, se eu não me perdoo? Pra que pedir perdão, se eu não me perdoo? Nossa convidada de hoje nasceu no subúrbio carioca do Irajá, e lançou seu primeiro disco, Eu Canto Samba, uma homenagem a Paulinho da Viola, em 1996, que ele garantia o prêmio Sharp de Melhor Cantor à Revelação de Samba. No ano 2000, estreou como radialista com o programa Dorina Samba, que passou da Rádio Viva Rio para a Nacional AM, onde depois apresentaria ao lado do compositor e estudioso Rubem Confetti o programa Ponto do Samba. Hoje vamos conversar com a cantora, radialista e ativista Dorina. Dorina, o que a atraiu para o mundo do samba? Foi o fato de ter nascido em Irajá? Nascer no subúrbio já pesa bastante, né? Tudo bem? É bom estar aqui com vocês. Então, foi natural, porque o subúrbio carioca nessa época, na época que eu nasci, eu sou de 59, né? Então, tive minha juventude, cresci nessa época que o samba estava borbulhando. E, partindo em cinco, tocava em todas as casas lá de Najá. E eu morava numa rua, que é a Rua G, que tinha muita gente que tocava alguma coisa. O avô, o pai da Marina, por exemplo, tocava Sopro e fazia parte de um regional que o seu violão de sete lá da velha guarda Portela, que agora me diz o nome totalmente, fazia parte. Então, eu já conhecia isso, né? Mais próximo, na mesma rua que eu tinha, a casa do seu Tibau, que é o tio, o avô de Zeca, e que ele recebia chorinho, esses regionais, fazer muita festa, na minha casa também. Então, era uma hoja a gente escutar. Como eu tinha 11 irmãos, eu escutava de tudo também, né? Porque tinha paladares musicais diferenciados, mas foi uma boa escola. O subúrbio é uma boa escola naquele tempo para ouvir boas coisas. E o que mudou de lá para cá? Olha, eu acho que mudou muita coisa, né? Eu acho que aquela educação familiar, sensibilizada, que a gente tinha também no colégio, acho que ela parou um pouco, não foi na mesma linha. Essa mensagem que nós recebíamos na educação, de respeito ao outro, de ajudar ao outro, acho que ficou meio diferente. A gente não via tanta preocupação com o outro. Nos últimos dez anos, eu acho que houve uma diferenciação grande de o que era o subúrbio antigamente e o que é o subúrbio agora. Com o seu disco de estreia, Eu Canto Samba, em homenagem ao Paulinho da Viola, você já começou com o pé direito, ganhando o prêmio Sharp de cantora revelação do samba. Por que a homenagem ao Paulinho? A primeira experiência que eu tive com o show foi com o Paulinho, por isso que foi por ele. Eu passei para a UERJ para fazer história em 79 e claro que eu me meti logo na cultura, eu me meti logo na música lá e a gente tinha um grupo que fazia, realizava coisas culturais. O Paulão, nessa época, estava na UERJ e acompanhava a gente em umas rodas, umas violadas que tinha lá no nono andar. O Edson Santos também era dessa época. Edson Santos fazia ciências sociais e eu fazia história. Bem, nisso apareceu uma oportunidade que a gente estava fazendo coisas lá na concha acústica de fazer um show com o Paulinho da Viola. O pessoal pediu, a minha irmã trabalhava com o irmão dele e ela falou com ele, aí o Paulinho topou. Ele falou assim, vou fazer um show numa cidade próxima ao Rio. Na volta, a gente passa aqui e faz o show com vocês. E foi assim. E eu abri esse show na concha acústica. Muita emoção? Não, foi tanta emoção que eu perdi meu bebê. Eu estava grávida e depois eu perdi o bebê. Mas aí foi por essa razão que eu demorei tanto a voltar, porque eu já tive alguns problemas e tal. Aí demorei muito a voltar para ver de novo a carreira de cantora. Foi só quando eu consegui ter meus filhos, que eu consegui em 88, depois de perder três, aí que eu fui voltar. Aí eu só voltei quando o Pedro já estava maiorzinhos, porque eu fui casada com... Quer dizer, fui casada com o pai das crianças. Ele fazia parte de um grupo de pagode, que estava fazendo muito sucesso naquela época. E eu, assim, antes dele fazer sucesso, ele já tocava e eu fiquei de ficar ajudando em casa e deixar ele fazer a carreira dele. Então, foi um acordo que nós fizemos. Então, ele vivia de música e eu continuava a trabalhar. Ele trabalhava como vendedora. E à noite eu cantava quando não dava mais porque o meu coração pedia que eu tinha que cantar. Então, eu cantava em todos os bares do centro da cidade, no suburbão Andrinha, lá daquela rua Pedro Lessa, que, aliás, os LGMTs todos me adoravam lá. Suburbão Andrinha, todas essas casas, até parecia o La Pazes, até parecia a roda do Marquinhos de Oswaldo Cruz, no começo dos anos 90, lá na Larpa. Eu vivia me metendo em tudo que era lugar para cantar. No final, a gente acabou se separando, depois do sucesso, foi a vida dele. Aí eu falei assim, bem, agora chegou a minha hora de tomar vergonha na cara e fazer mesmo um CD. Todo mundo me cobrava isso. Seu Monarco, a Solange, porque era lá da TVE, todo mundo me cobrava. Aí, quando foi para esse negócio de CD, que era mais democrático, porque gravadora não se interessava com ninguém, principalmente mulher cantando samba. Então, por exemplo, vou fazer, agora dá para fazer independente, mas o cara da Leblon Record, o Otávio, comprou a ideia do Reginaldo, foi o cara que produziu esse meu CD, e ele lançou. Aí eu pedi para ser mandada embora, porque eu não consegui dinheiro para terminar. Aí, com o dinheiro do FGTS, da rescisão, eu terminei o CD. Aí foi aí que eu comecei a encarar a história mesmo de ser cantora. E a Radialista, como é que veio? Radialista veio com... Eu sempre fui muito de me comunicar, e a Radialista veio com... Quando começou, as rádios comunitárias, que eu falava para meninas novas, que eu falava sobre proteção no sexo, falava sobre realização, sobre elas gostarem mais dela mesma, autoestima, então eu falava. O programa tinha uma pegada feminista. É... Uma feminista... Eu não sei se eu posso dizer que era feminista, mas era uma pegada de tentar trazer essas meninas para uma outra história, porque... Conscientização, então, das mulheres. porque elas romantizavam muito, a história de ficar grávida era uma boneca para elas, não era uma criança. Então, largar a escola por causa disso, eu vi muito acontecer, então eu falava, conversava com elas, e isso era bem bacana, porque tinha um retorno imediato, né? Numa rádio comunitária, você tem retorno imediato. Aí depois veio o nosso querido Cristiano Menezes, e me indicou para um programa de rádio na Viva Rio, falando sobre samba, porque eu falava muito sobre samba, né? E porque eu gostava, por eu ter feito história, eu gostava muito de ler sobre samba, de ler sobre... Essa memória afetiva que a gente tem com o samba e a nossa identidade cultural africana. então eu... Então eu... Porque o meu irmão conhecia Ney Lopes também, então tinha... Ele foi... Não foi padrinho, foi... Ele fala que foi padrinho, mas ele foi testemunha do casamento do Ney com a Sônia, a segunda mulher do mundo. A primeira mulher, né? Ele é Anteodoro. Então eu tinha muito isso. Então para mim ficava... Eu ficava feliz de fazer um programa de samba, falando sobre samba. E deu uma ao pé, porque era ali na Glória, a Viva Rio, e nós fizemos o aniversário do seu monarco lá, uma roda... Para o aniversário do seu monarco, e para o aniversário do Luz Carlos da Vila. Gente, aquele lutou com uma loucura. E aquele povo lá da Zona Sul, que era... Tinha envolvimento com a Viva Rio, né? Descobriu a gente ali. E foi legal, porque eu nunca tinha sido descoberta pela Zona Sul, então foi bacana. E como foi dividir o programa de rádio com essa verdadeira enciclopédia do samba que é Rubem Colvete? Posso balbar? Exato. Ah, foi fácil, né? Rubem Colvete é uma pessoa fácil de lidar. Ele sabe dividir bem os conhecimentos dele. E eu inventava umas histórias, ele topava. Então, o Rubem era muito fácil de lidar assim. E muito carinhoso com essa história de dividir o conhecimento dele, né? E foi muito bom, porque eu adquiri muita coisa, aprendi muita coisa com o Rubem Colvete. e sempre foi assim. Eu falava assim, agora talvez falar, Rubem, eu ia falar, deixa eu, então, contar a história do princípio. Era muito bom. Voltaremos a seguir, porque você tem muita coisa para contar. Nós vamos continuar com um pouco, pelo menos, da sua história no segundo bloco. Dorina, como é que foi a sua estreia na área internacional? Ah, foi maravilhosa. Eu fui para um lugar, China, que ninguém sabia nada daquilo que a gente estava fazendo lá. Imagina. E o Paulino focava com o Ica, e eles ficavam doidos para saber como é que saía aquele som. Eles queriam olhar dentro da caixa do Ica para saber como é que fazia. E o bacana foi que, poxa, qualquer show que a gente fizesse estava lotado, né? A China lota tudo. Foi bonito, foi muito bom. Conhecer a história que eles levavam a gente para conhecer os lugares da história da China, a muralha da China, o museu. Nós fizemos show no maior teatro da China e foi uma loucura. foi muito bonita, foi bem bacana. Você teve parcerias com, acho que todo mundo que é importante no mundo do samba, Almeida Guineto, Zeca Pagodinho, Cláudio Jorge, Luiz Carlos da Vila, Bete Carvalho, Mauro Diniz, Martinália, e a gente poderia continuar com essa lista. Mas, nesse momento agora, em especial, um álbum seu tem um toque de melancolia, que é exatamente sambas de Aldir e ouvir. Aldir Blanc, cara, ele é muito, muito importante para a gente. Brasileiro tem que conhecer mais nossos poetas, nossos escritores, nossos cronistas, e Aldir Blanc está nisso tudo. Um cara especial que tem uma história que é engraçada porque eu conheci primeiro o pai dele que eu depois conheci ele. Conheci o primeiro exercício que eu trabalhava na Maela Serra, no Estácio. E, assim, foi um cara que, quando eu estava começando a cantar, que eu nem pensava em conhecer Aldir Blanc, ele chegou para mim e falou assim, por que você fica envergonhada em ser aplaudida? Eu falei assim, por que você quer sair logo? As pessoas estão te aplaudindo e fica mais tempo. Eu pensei, ah, não tenho sapo para isso não. Depois é que eu fui me tocar, eu estou falando assim com Aldir Blanc. Foi muito, foi muito importante. E, assim, no meu segundo CD, no São Paulo.com, quem escreveu a capa foi o Ney Lopes. E eu acho, assim, cabeças pensantes importantes que me fizeram, fizeram a minha história, me deram um norte, é Aldir Blanc e Ney Lopes. Pessoas do samba que, por amor, por paixão, por essa coisa de paixão mesmo de terra, sabe? Almir Guinetra, o Escárcio da Vila, que é um grande poeta. Então, Zeca é, Zeca é um mirê, um, sabe? Ele é o tempo inteiro. Dona Ivone Lara é a deusa, né? Morei do lado da Dona Ivone Lara, em Aúma, porque eu morava no conjunto dos músicos. E ela me ensinava tanto, fiz tanto show com a Dona Ivone, ela sempre estava me ensinando. E, na tranquilidade, assim, naquela força de mãe, que ela não era... Assim, a gente, nessa história do samba, porque o samba não é só cantar samba, né? É um tipo de vida que você leva e ajudar um ao outro, você se vestir do jeito que... Não nessa coisa de, ah, vou botar um chapéu para na mão, não é nada disso. Né? Eu estou falando da elegância de ser do samba, né? Eu não me considero uma sambista. Eu acho que o sambista é aquela pessoa que está na escola, que passou por todos os segmentos da escola, que vive a sua comunidade de samba dentro da sua escola de samba. Tipo, Tia Surica, Tia Doca, Tia Lissa, foram criados ali e vivem. E as outras novas, Nilcefran, impressionante a força e a vitalidade de Nilcefran e aquelas crianças na portela. Então, quando a gente canta o samba, a gente tem que ter respeito por essa história, por essas pessoas, por tudo isso que vem, que vem dessa proposta de viver, né? Que não é ter tudo, é ter o que, é ter o apoio, a dedicação. Claro, o Estado, o governo, tem que ter suas obrigações e a gente tem que cobrar deles isso, tem que ter escola, tem que ter saúde, tem que ter um emprego que a gente possa receber e que dê para pagar as contas. E a gente trata do resto, porque o resto é a gente se encontrando, conversando na esquina, no portão, falando do irmão, falando de histórias que foram vencidas, de preconceitos que foram vencidos. Então, eu acho que, às vezes, parece meio romântico, mas eu acho que a saída está sempre através das comunidades e do subúrbio, a saída para isso tudo. E isso, de uma certa forma, é uma mensagem sobre aquilo que a gente deve olhar com mais cuidado nesse momento de crise, de pandemia, de isolamento social. É claro, porque eu fui criada por uma geração, já que estou com 60, eu fui criada por uma geração que veio de uma pós-guerra, pós-guerra da Segunda Guerra. E por elas terem passado por aquilo, eu acho que elas aprenderam que o importante era viver bem naquela comunidade, naquela rua, cuidar da sua rua, cuidar do seu portão, cuidar da sua casa, cuidar do seu bairro, cuidar da sua cidade. Eu acho que parte daí, a gente tem que cuidar bem da nossa família para cuidar bem da rua, para cuidar bem do bairro, para cuidar, vai crescendo, tem que vir daqui, a gente tem que saber se organizar assim. A cidade do Rio ficou muito desorganizada, até porque não houve nenhum projeto de saneamento, projeto de habitação. então fica, se expande uma coisa que para uns dá medo, para outros tudo bem. O que eu quero falar é que eu imagino agora uma pandemia dentro da maré, dentro da rocinha. A gente que está fora disso, cara, não sabe o que essas pessoas estão passando. Não tenho ideia, porque além de ter a pandemia, a repressão policial ainda bate lá. Fora questões de saneamento, de rede de esgoto, de tudo, às vezes de acesso à própria água. Às vezes não tem nem água para lavar a mão. Mas falando de coisas boas, a gente fez um movimento bacana com mulheres na roda de samba, que reuniu várias mulheres do Brasil inteiro e fora do Brasil também, e que agora tem mulheres podendo fazer uma roda de samba, elas comandando a roda de samba e abrindo mais nas rodas de samba, principalmente do Rio de Janeiro, que são bastante machistas, um pouco de espaço para elas também. Isso a gente consegue... É exatamente sobre isso que eu ia te perguntar, porque logo no início do programa você falou sobre a ausência, quando você entra no mundo do samba, aquele impacto que isso causa pela ausência de mulheres e agora o panorama está mudando. graças a Deus. A gente está... Tem vários movimentos trabalhando para isso. Tem o movimento das mulheres sambistas, tem o nosso, que é Mulheres na Roda de Samba e a gente faz uma caixinha também para ajudar as mulheres que estão sem trabalhar agora, que vivem exclusivamente das rodas de samba e a gente vai trabalhando nisso. Quem quiser ajudar, entra lá, tem o meu site dorina.com.br, tem Mulheres na Roda de Samba no Facebook e tem no meu Instagram dorina.samba também. É só chegar lá, dá uma força para a gente. Foi exatamente com esse projeto que você conseguiu trazer também mulheres de cidade da Argentina para participar? É, deixa eu te explicar como é que acontece isso. Todas essas cidades se juntam no mesmo horário, a gente usa o Instagram para isso, se juntam no mesmo horário e cantam a mesma música, três músicas, ao mesmo tempo, no mesmo horário para homenagear a que foi homenageada. No caso, o primeiro foi Bete Carvalho e depois foi esse Brandão, esse ano vai ser Elza Soares. Então, todas juntas cantam e topam. Então, essas de outros países também estão no Instagram, só que elas ajustam para o horário da gente aqui. E é muito bonito, porque depois continuam todo mundo filmando, continuam as outras rodas cantando o que elas quiserem cantar. No caso da gente, a gente faz um set só para compositoras, que é importante isso. Porque, quando eu pensei nisso, eu não pensei em cantores, eu pensei em instrumentistas e compositores, porque cantores até têm um espaço, mas instrumentistas, mulheres no samba, compositores no samba têm bem menos espaço. Então, quando eu fiz, eu fiz uma live agora do samba com a Manu da Cuí, que eu fiz por causa disso, porque preciso dar visibilidade para essas mulheres, principalmente para a Manu, que ganhou dois sambas na mangueira, ela sendo mulher, e samba de enredo é mais ainda, samba de enredo é mais afunilado. E agora, Dorina, claro, nós vivemos esse momento de paralisação, de crise, mas eu tenho certeza que você está cheia de projetos na sua cabeça para quando isso passar. Pode falar de alguns para a gente? Menino, olha, eu estou tentando não pensar nisso, porque eu estou achando que isso vai custar passar. infelizmente, porque nossos governantes estão muito devagar. Então, está muito complicado para a gente, eu acho que vai demorar bastante, então eu prefiro pensar no agora, senão eu piro, cara, numa boa. Mas, antes da pandemia, o que você estava pensando em fazer? Eu estou mais escrevendo agora, mas eu queria muito fazer alguma coisa, assim, o lado C do Dorivon, sabe? E lembrar Osinha de Valença, fazer alguma coisa de, sei lá, Fátima Guedes, estou pensando em mulheres compositores. A gente fez um grupo, o Muxima Muato, que só tem instrumentistas mulheres e a gente só cantava mulheres. Cantamos Dona Ivone, Jovelina, Fátima Guedes, Chiquem Gonzaga, Joyce. Então, eu estou pensando nesse caminho. Lulina, você podia dar uma palhinha de uma canção que está te tocando agora por algum motivo nesse momento? Ah, deixa eu ver. Ah, vou falar da Manu, então. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu nego, a mangueira chegou com versos que o livro apagou desde mil e quinhentos, tem mais invasão do que descobrimento, tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado, mulheres tamo em julatos, eu quero um país que não está montado. quebrado. Opa! Obrigado, Dorina, obrigado pela sua participação, com certeza. O que é grandioso. Biografia é um negócio fantástico, a gente teria aqui tema para muitas outras perguntas, mas infelizmente temos nosso limite. De qualquer maneira, eu espero poder me encontrar com você de novo em nosso programa mais para frente e que a gente passe logo essa questão, essa crise atual. Tá certo, tudo de bom, um beijo a todos os ouvintes, fiquem com Deus, valeu Filó, valeu Carlos, beijo. Beijo.